Oi gente linda! Eu podia estar gravando esse vídeo com a minha câmera, um local silencioso, bem arrumada, maquiada Mas é que eu acho que a partir de hoje os vídeos aqui vão ficar um pouquinho diferentes Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim dar uma notícia bem... Eu tô nervosa, não sei nem o que dizer Mas eu descobri que eu tô grávida Eu já chorei, eu já espelhei, eu já fiz de tudo, eu tô tremendo E eu descobri no meu trabalho, onde eu tô trabalhando E a gente resolveu fazer uma surpresa pro Thiago e ele tá vindo daqui a pouco E eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tá fazendo Gente, eu tô grávida Gente, nós algumas semanas recebemos a notícia mais feliz das nossas vidas Hoje no Dia das Mães eu quero contar pra vocês que eu, Daniela e o Thiago seremos papais Sim gente, eu estou grávida, tô esperando um nenenzinho Ai que alegria, é uma emoção maravilhosa Eu queria ter gravado pra vocês o teste e tudo Mas assim, sabe quando você faz tantos testes na sua vida que você nem espera acontecer, nem espera um positivo Você acha que nunca vai acontecer na tua vida E daí aquele dia acontece Ai gente, foi tão emocionante Foi um dia que eu tinha acabado de voltar de viagem e tava indo direto pro meu trabalho Cheguei no meu trabalho e falei, ai deixa eu fazer esse teste agora de manhã, né Porque é o primeiro xixi e tal Cheguei lá, coloquei o teste, sentei lá, fiquei esperando, coloquei o teste e fiquei olhando Gente, não deu 5 minutos, 5 segundos Apareceu essas duas faixinhas vermelhas Ai gente, vocês não tem ideia do escândalo que eu fiz, acho que o prédio inteiro, viu? Eu assustei as meninas do meu trabalho Nossa vida, foi assim maravilhoso, eu acho que eu chorei aquele dia inteiro E logo após a gente fez uma surpresa pro Thiago, que na continuação desse vídeo vai ter Então, só pra comprovar pra vocês, eu fiz 3 testes de farmácia, que foi esse Eu fiz 2 desses, porque daí eu cheguei na casa da minha mãe e fui contar pra ela, né E ela fez eu fazer mais um Então eu fiz 2 desse E fiz esse aqui, que é o digital Que ele aparece aqui nessa telinha Nossa, agora tá um sol Ele aparece nessa telinha aqui, grávida E de quantas semanas você tá No meu caso apareceu, porque vai até 3 mais Então no meu caso apareceu grávida 3 mais No dia que eu fiz Só que acabou a bateria, né? Infelizmente E logo após eu fui e fiz o exame de sangue, que também deu superior no estar aqui comigo Porque já tá com a minha doutora Mas gente, assim, é uma alegria inexplicável E é óbvio que eu tinha que contar pra vocês aqui do canal Eu não contei no dia, não contei na mesma semana Porque eu sou muito assim, eu gosto de esperar as coisas acontecerem As coisas darem certo Pra depois contar Mas como agora já tá tudo certinho Tudo encaminhado Se Deus quiser esse bebê Vai ser um bebê lindo, saudável Pra honra e glória do Senhor Porque foi Ele que me deu Então o meu filho não é meu Ele só me emprestou um pouquinho Então eu quero mostrar pra vocês a surpresa Que eu e as meninas do meu serviço fizemos pro Thiago Então pra vocês verem É só continuar esse vídeo Ai, que felicidade Ó, minhas cúmplices aqui, ó Dá tchau pra câmera Gente, parece um sonho Não parece a realidade É brincadeira, né? Ai, daí elas mais que esperta, né? Eu não sabia o que fazer na hora Elas já foram lá, já compraram, já fizeram tudo Aí não me deixaram assoprar o balão Porque agora não pode mais Ai, meu Deus do céu Parece brincadeira Olha isso Senhor Jesus Nossa Muitas mulheres Muitas mulheres Muitas mulheres Muitas mulheres Tá Você também vai ter calção Eu falei pra você que você tinha que descer Haja naturalmente Chegou, chegou, chegou Chegou É isso que você tem que pegar O quê? A gente vai ter um bebê, hein, amor Foi A gente vai ter um bebê Dejou A gente vai ter um bebê E isso agora? Eu tô grávida! Você está tão jovem! Tois, você sabe? Tois! entertains um não 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 Se vocês tivessem o que? Que louvão! Se vocês tivessem tão parecido! Pô, velho! Se vocês tivessem parecido! Se vocês tivessem parecido! Se vocês tivessem parecido! Ai, não! É pesado! Não! É só isso! Vamos! Eu! Eu eu ou emprego! Sua imagem eragem, wagen, como em Plan, en 46. E covid! Tudo! É isso também! Vai ficar ans Muito bom, Perfeita,